Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala molecada, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez De volta aqui com esse balão Zuiudão do papai aqui ó Jesus! Olha só, nós estamos de volta aqui na Vila do Construtor Aí ela aí ó Zuiudão Sai Zuiudão, sai, sai Olha só, olha só molecada Não, para de rir pô Olha só, nós vamos fazer Tio Simpson vai mostrar Os três ataques Mais efetivos Aqui da Vila do Construtor Estou de volta na Vila do Construtor O pessoal está pedindo Tio Simpson não faz mais Vila do Construtor Vou fazer Vila do Construtor agora, beleza? E deixa eu colocar um fundo musical aqui Que é para ficar top, né? Então é o seguinte moleca Olha só Baixão tocando na alta Então olha só molecada Vou acelerar aqui Está aí minha Vila Quase fuam, só faltam os muros Acho que a Supercell até esqueceu Esqueceu dessa Vila aqui Vila do Construtor Quem não sai mais Paramos no CC8 Não sai mais Então vamos lá Eu vou acelerar aqui a bagaça Não estou falando que eu vou dar PT Que eu vou ganhar não, molecada Eu vou mostrar Porque você sabe que esse jogo aqui Ganha na hora que o jogo Quer que você ganhe, né, beijo? Aqui eu estou escrevendo meu SG ali Acabou estragando, cara Meu SG Acabou dando merda, velho Vou arrancar esse trem aqui Vou pagar mesmo para sair O SG meu estragou Então vamos lá O primeiro é com servos e balão Tá? Vamos lá Servos e balão Ataque de servo e balão Vou mostrar para vocês aqui, né Todo mundo já conhece esses ataques Mas eu vou fazer para vocês verem Geralmente eu entro do lado aqui da bomba, né Aqui essa aqui está bom Porque nós vamos pegar a bomba aérea ali E o canhão gigante, cara Só soltar a bagaça toda aqui, ó E coloca os balão na frente Demorei a soltar o negócio aqui Coloca os balão para ir Por que eu jogo o servo primeiro, cara? Porque eu fiz errado agora Porque eu demorei a soltar Porque os balões são mais rápidos Ele passa na frente dos servos, entendeu? Aí eu vou soltar aqui a máquina de batalha aqui do lado Não tem muito mistério não Esse ataque, né Eu errei ali Não fui muito bom Demorei a soltar os balões Os balões tem que soltar rápido Para ele entrar na frente do servo Aí, ó Vai dar merda por causa disso Vai dar merda por causa disso Olha só O balão Aí, eu não consegui levar o CC Porque eu demorei Soltar os balões, cara Demorei para soltar os balões Então, não deu Não deu Rapaz, nem uma estrela Puxa vida Caraca, velho Nossa senhora Você é noob demais Adoro Você é noob demais Não Você é noob demais Nube, muito noob Você é noob demais O cara fez só 40% também, cara Olha só Você é noob demais Não, vou de novo Vou de novo Você é noob demais Pera aí Calma O ataque é esse mesmo O ataque é Eu só demorei para soltar os balões Vamos de novo Vamos de novo Eu demorei para soltar os balões Tem que ser bem rápido Tem que ser bem rápido Entendeu? Isso aí Os balões tem que entrar na frente dos servos Eu solto o servo primeiro Porque ele dá as cuspidas de longe Entendeu? Ele fica cuspindo de longe Então eu vou soltar aqui a marca Ih, rapaz A marca batalha foi para o lado errado Não era ele Eu queria que ela entrasse ali Mas tá bom Tá bom Que o balão vai levar agora O CC ali, ó É isso aí, ó Tá levando o CC Rapaz, mas tá difícil De dar PT aqui Tem muito tempo que eu não consigo dar um PT Nessa vila do Do construtor aqui, hein Vocês têm conseguido dar PT aí? Deixa aí nos comentários aí Eu não tô conseguindo dar PT nessa vila aqui mais não, cara Não tô conseguindo, velho Nossa Nossa, caramba, hein Não vai ser fácil, hein Ih, rapaz 48% Uma estrela só Tô falando que tá difícil, cara Tá difícil, molecada Tá difícil demais, velho Olha só Eu mostro os ataques noob, cara Eu não sou igual os YouTube Que só mostram os que ganham, não Eu mostro todos Aí, ó Nós vamos Ah, o cara deu duas estrelas, cara Ah, brincadeira, viu Nossa senhora, velho Você é noob demais Você é noob demais Nossa, esse não deu Você é noob demais Noob, muito noob Você é noob demais Você é noob demais Com esses aqui, não deu Agora nós vamos tentar com o carrinho Você é noob demais Noob, muito noob Vamos tentar com Você é noob demais Vamos ver qual que vai ser melhor, hein Qual o ataque que é melhor, hein Vamos com o carrinho e peca agora Porque esse aqui é um ataque forte pra caramba, velho Esse de carrinho e peca aqui Vamos lá, vamos jogar uma peca aqui Um aqui e outro aqui Vamos botar os carrinhos atrás das pecas Entendeu? É, não tem muito segredo, cara É isso aí Pronto, acabou Vamos colocar os carrinhos aqui atrás da batalha Pronto, é isso aí, ó Já mandei tudo e seja o que Deus quiser Esse layout aqui não é bom pra atacar com o peca, tá? Eu tinha que ter levado pelo menos um bomber Mas tá indo lá A máquina tá indo pra cima Ih, vai morrer a máquina Rapaz, olha Ah, bicho Que que é isso, meu? Nossa, cara Vou perder de novo, bicho Nossa, esse jogo é o cão, velho Tem hora que não dá certo, não Nossa Ai, ai Ui Nossa, velho Só uma estrela, cara Só uma estrela Eu tô falando, moleque Eu só consigo dar uma estrela nesse jogo aqui agora, cara Uns dias pra cá ficou ruim demais, moleque Ruim demais Olha só Perder de novo, cara Nossa, velho Nossa, velho Olha isso Caramba, velho Tô perdendo de novo 44% que ele deu ali Nossa, cara Ele fizer duas estrelas ali Já era pra mim Quanto que eu fiz? Eu nem sei, cara Eu nem sei Nossa, bicho Eu perdi de novo Caramba, velho Você é noob demais Você é noob demais Rapaz Você é noob demais Noob, muito noob Você é noob demais Caraca, meu Você é noob demais Você é noob demais De novo De novo Você é noob demais Você é noob demais Noob, muito noob Você é noob demais Agora eu vou levar um bombardeiro, hein Vou levar um bombardeiro agora Vou botar uma peca aqui Outra ali Que elas vão entrar aqui do lado E o bomber já morreu ali, ó Ah, agora vai Agora vamos regaçar, hein Vamos regaçar, hein Ah, mas a máquina também, ó Bicho, ela só vai em cima daquele Ah, não tá de brincadeira, velho Olha isso, meu Nossa, caramba Vai, pega ali O CC ali, cara Nossa, molecada Eu não consigo dar mais que 50% Não dá nem 50%, cara É só uma estrela Olha só Nossa, bicho Rapaz Você é noob demais O que é isso, cara? Você é noob demais Você é noob demais Noob, muito noob Você é noob demais Você é noob demais Não, não sou noob não, cara Esse jogo aí que é o cão chupando manga É o inferno esse jogo, cara Eu odeio essa vila do construtor, cara Eu odeio essa vila do construtor Vamos mais um Agora vamos tentar outro tipo de ataque Esse daqui não tá dando, cara Esse daqui não tá funcionando comigo, não Rapaz O que é isso, moleque? Vou levar bruxa agora O que é isso, meu? Não tá dando certo, cara Vou botar um gigante ali Eu acho que o jogo quer que eu use outra coisa, velho Vou levar bruxa Só bruxa Vou colocar Um gigante aqui Um aqui Outro aqui E outro aqui Vou meter bruxa lá atrás, ó Vamos ver o que é que vai dar essa merda, hein Vamos ver o que é que vai dar isso Vamos ver o que é que vai dar isso Vou deixar o... Vamos colocar os gigantes pra tancar aqui, cara Tancar as bruxas Rapaz, moleque Olha isso Eu não ganhei nenhuma, cara Vocês podem ver que eu tava com bastante troféu, cara Eu tava lá... Era o da ponta lá do clã E essas bruxas estão muito ruins, cara Estão muito ruins, essas bruxas Caraca, moleque Vai dar... Nossa, esse... Rapaz Olha isso Olha aí As bruxas morreram tudo, cara 29% Ah, não 33% Cara Que isso Você é noob demais Nossa senhora Você é noob demais Nossa, olha isso, cara Você é noob demais Noob, muito noob Você é noob demais Não, não tem lógica, cara Você é noob demais Você é noob demais Você é noob demais Noob, muito noob Você é noob demais Agora eu vou colocar os bebê dragão e vou jogar os balões primeiro, hein Vou jogar os balões primeiro Vou jogar os bebê dragão aqui e vou jogar o servo atrás Rapaz Cara O jogo Ele não quer que eu ganhe, velho Vocês sabem Vocês estão ligados Que tem uma parada assim, né Não é mimimi, não Aqui na... 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 Aqui é, cara Aqui é só quando o jogo quer que você ganhe Rapaz A hora que eu começar a ganhar Eu vou ganhar Uma tá e da outra Vocês vão ver Caraca, moleque Esse jogo é sinistro, meu Cara, aí eu vacilei Aqui dá pra ter pegado mais Ó, tá indo mais, hein Com o bebê dragão Deu mais certo, hein Ó, eu consegui duas estrelas Com o bebê dragão ali, ó Joguei diferente, né Vocês viram que Deu mais certo Esse ataque aí, né Até agora Foi o melhor que eu fiz, ó Foi o melhor que eu fiz Até agora Ah, foi 57, cara 57 Vai dar um pouco mais, hein Nossa, cara Rapaz, que vergonha Eu faço um vídeo aqui Pra mostrar pros meus inscritos E... E só tomo traulitada É... Tio... Tio noob Agora eu tenho que ganhar Essa não é possível É o bichão, moleque É o bichão Você é o bichão É o bichão É o bichão Até que fim Graças a Deus Eu ganhei o bicho Você é o bichão Você é o bichão É o bichão É o bichão Você é o bichão Ai ai É o bichão É o bichão mesmo É doido É o bichão mesmo É o bichão mesmo É doido É o bichão mesmo É o bichão mesmo Você é o bichão Selfie show mesmo, hein, doido Vocês viram ainda, molecada? É, só funcionou Depois que eu usei os bebê dragão E joguei os balão primeiro, né Foi que funcionou, assim Pelo menos foi que eu consegui ganhar Mas o negócio é o seguinte, molecada Esse jogo é o seguinte É... Ai, essa careca me deixa louco Haha, parou Olha só, gente Deixa eu te falar aqui É... Tio Simpson Você está muito sexy Nossa, que vozerão, hein Passa lá em casa, depois da live Quero te mostrar uma coisa Não é live não, cara Eu não quero ver nada, eu quero vídeo Olha só, pessoal Esse jogo aqui, eu queria Eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês Que esse jogo aqui é o seguinte, cara É... Eu sou ruim? Sou, mas Tem hora que eu começo a ganhar Eu ganho as oito em seguida A hora que eu começo a perder Eu perco as oito também Então não adianta, cara Não adianta Olha só, vou fazer um ataque aqui, ó Não adianta estressar Vou fazer o último ataque Vou fazer sem a máquina de batalha agora Só pra vocês verem É bem provável que eu ganhe agora Porque eu já ganhei uma Então agora eu estou num ciclo de vitória Pô, eu penso que é assim, né? Pode ser que não, né? Pode ser que eu esteja enganado Mas vamos tentar Só pra vocês verem Agora eu vou fazer do outro jeito Que eu estou acostumado a fazer Jogando o serve primeiro, ó Vou jogar os balões Olha só Eu só queria mostrar pra vocês Que esse jogo não tem muita lógica não, cara A vila principal, não Lá é diferente Olha, eu joguei tudo De qualquer jeito, né? E olha isso aí Estou sem a máquina de batalha É bem provável que eu ganhe essa daqui Tá? É bem provável Olha só Você que assistiu até o final aí Vai ver, ó Eu joguei vários com a máquina de batalha E não conseguia pegar a... A... A vila do construtor E agora é bem provável que eu consiga Olha só É ao vivo, tá? Estou jogando agora aqui Não... Não está gravado isso Não Tio Simpson não edita, não Eu sou ruim Eu sou ruim E todo mundo vê que eu sou ruim Tá? Não, mas só deu 37%, tá? Só deu 37% Mas mesmo assim eu posso ganhar ainda Quer ver? Olha só Olha só Olha lá O que que eu falei? 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 Hã? 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 Cara Esse jogo, velho Aí, ó Vou mostrar o replay do cara aqui Não confie nesse jogo, cara Esse jogo aqui Não dá pra confiar não Olha só Olha aí O cara tacou do lado todo errado Olha só Ele achou que ia levar aqui tudo ali E levar meu centro de vila Ele tacou do lado todo errado Olha isso aí Cara Não confie nesse jogo, velho Não confie Hã? O YouTube cada vez mais fode meu canal Quando eu fico falando essas coisas Capaz que esse vídeo aí Eu já ia até bloquear o vídeo Olha aí Tá vendo aí? Aí, ó É, cara Não confia não, velho Olha só Vocês viram Que eu não tava conseguindo ganhar Olha Eu não tava conseguindo ganhar Daquele jeito Cara Eu sou muito doido É perigoso aí Só com esses servos aqui agora, hein Pra mim ver, hein Vou só com os servos agora, hein Deixa eu completar Aqui Eu vou jogar só com os três acampamentos Só pra gente ver o que acontece Só pra gente ver o que acontece, hein Hã? Tá terminando ali Trinta segundos Vai lá Vou jogar É, agora também Aí também é querer demais, né, cara Só com o servo não vai, né Porque o jogo mesmo ajudando Ele não vai Ai, ai Dezoito segundos Eu vou fazer uma só conserva ali Cara, já deu quase vinte minutos de vídeo Tá bom Mas a galera aí O tio Simp Tá postando pouco vídeo, né Então eu coloco esse vídeo aí Maiorzinho pra vocês Tá E Olha só Esse jogo, cara Ó Vou jogar só com três acampamentos Olha só isso, hein Ah, não pode Nunca tentei fazer isso Não pode Não tem jeito Não tem jeito, molecada Então vai ficar pra próxima Esse vídeo aqui Beleza É Eu queria agradecer a vocês Inscreva no canal Do Tio Simp Você que tá chegando agora Deixa o dedo no like Deixa o seu like aí, molecada Que é muito importante, galera Beleza? Deixa o dedo no like Eu vou deixar o floquinho aí Que a galera sempre Né Pede aí o O floquinho Dançando aí É o Aleph Parece que é o nome do bicho Né Mas aí nós chamei de floquinho aí, ó Valeu, molecada Fui Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal E se inscreva no canal